Fala galera, aqui é o Avotinho do vídeo de hoje, eu estou de volta com mais um vídeo desse novo jogo da cobrinha chamado Sneak.io E seguinte cara, os desenvolvedores do jogo me mandaram um presente maneirão, me mandaram 77.777 moedas velho Mano, eu tô rico pra caramba no jogo E seguinte, nesse jogo a gente tem todas as minhocas liberadas, cara, qualquer minhoca que a gente quer, a gente tem liberada A diferença é, deixa eu escolher uma minhoquinha aqui, vamos com essa daqui mesmo A diferença é que você usa o dinheiro comprando boosts, cara Por exemplo, eu vou comprar EXP boost vezes 2 e vou pagar 500 moedas, baratinho pra um cara rico igual eu no joguinho E vou comprar também massa boost, que é mais 500 moedas E agora, cara do céu, eu vou crescer muito rápido, mano Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora mitar nesse joguinho maneirão Foi lá Mano, e mudei o background desde a última partida Se você não assistiu a última partida, clica nesse link e assiste ela Depois assiste essa Vamos lá, velho Então eu sou a minhoquinha maneirona verdona E tô pronto pra eliminar o primeiro lugar e pegar toda a massa dele Só toma cuidado Mano, eliminei, vem aqui e pega toda a massa Cara, eu quero ficar muito gigante e passar meu recorde que é 200 mil pontos mais ou menos Boa, outra gigantona aqui Cara, no comecinho você toma cuidado porque como você não tem uma visão muito boa, fica mais fácil você morrer Então no comecinho você vai bem de boa, sem arriscar muito Depois que você ganha um campo de visão maior, você sai arriscando E aí sim você tenta eliminar todo mundo Ó, 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 quase morri Eliminei Morreu outra gigante e eliminei outra Calma, deixa eu pegar mais massa aqui Cuidado, mano, morreu gigantesca aqui Caraca, me tá morrendo todo mundo Morreu uma gigantesca aqui Deixa eu pegar toda a massa dela Já tô em quinto lugar, cara Mano, morreu todo mundo aqui perto de mim Morreu todo mundo aqui perto de mim Já tô em primeiro lugar com 54 mil pontos, velho Pega essa poçãozinha Aumentei meu campo de visão Eliminei uma ali Cara, eu quero eliminar essa daqui Deixa eu pegar toda essa massa Caraca, eu vou eliminar uma gigantesca aqui Uh, louco, mano, que gigante Calma, vira aqui Eliminei essa daqui também Boa demais Uh, eliminei a gigantesca, mano Essa daqui é a maior que eu já eliminei na vida, velho Que minhoca gigantesca que eu eliminei, cara Pega a poção Peguei a poção de velocidade Eliminei, mano Tô eliminando todo mundo, cara Tô eliminando todo mundo Agora eu circulei essa daqui E tô com 169 mil pontos E você, minhoca panda? Mano Vamos circulando a minhoca panda Logo, logo ela desiste Logo, logo Ela desiste, cara Nossa, cara Você tem que tomar cuidado pra não bater Nossa Ela tá jogando bem demais Pode bater, hein, minhoquinha Será que se eu acelerar e vir pra cá Ela vai ser encurralada? Foi encurralada Eu venho aqui E pego toda a massa dela Olha o meu tamanho, velho 174 mil pontos E uma coisa que eu esqueci de explicar É que nesse jogo Se você ficar sem pegar massa Sem eliminar as minhocas E pegar massa Você vai perdendo tamanho, cara Então você precisa estar constantemente Comendo massa Se alimentando Pra não perder tamanho Você meio que fica com fome E começa a diminuir de tamanho, cara Por isso que é tão difícil Passar de 200 mil pontos É muito difícil, cara Quanto maior você fica Mais fome você sente E mais minhocas você precisa ir eliminando Vamos lá Deixa eu tentar eliminar Essa gigantesca aqui Pra pegar toda a massa dela Cara Eliminada Não foi eu que eliminei, não Mas foi eliminada Ó Vou bater 200 mil pontos Caraca, velho É muito difícil bater 200 mil pontos O gigantesco 201 mil pontos Pelo menos Bati 200 mil pontos E eu acho que eu passei o meu recorde, hein Só pra garantir o recorde Eu vou eliminar Essa gigantesca aqui Boa demais E vamos chegando A quase 250 mil pontos Galera, não se esqueça Deixe o like E se inscreva no canal Porque o Abut merece, cara O Abut merece Porque ele tá gigantesco Não vamos parar de comer Vamos sempre seguindo Nos alimentando E pra quem quer jogar Esse jogo maneirão O link tá na descrição, cara Na descrição E nos comentários Ele se chama Sneak.io É um novo jogo de minhoca E promete muito, cara Esse jogo promete E é um jogo online, cara Ó, pega toda a massa Será que a gente consegue Bater 300 mil pontos, cara 300 mil pontos É complicado, velho Não consigo nem sair Dos 200, velho Eu corro e perco muita massa Eu tô correndo E tô perdendo muita massa Só sei que eu encurralei Aqui dois gigantescos Um já morreu Eu venho pegando Toda a massa dele E vou vir aqui E encurralar Esse daqui Nem precisei, cara Morreu de besta Ficou desesperado E foi eliminado Pela minhoca verdona Uma coisa que eu acho legal Nesse jogo São as skins das minhocas Cara, muito maneironas Sabe o que a gente vai fazer? Bora ir atrás Do segundo lugar, cara Eu tô afim De eliminar O segundo lugar Ih, não é mais esse Mudou de segundo lugar Vem pegando essa massa Eliminei Era o segundo lugar? Sei lá, cara Ó, o segundo lugar Agora é esse Quase que ele já morreu Eu acho que eu eliminei O segundo lugar atual, velho E eliminei esse também Só que não adianta Passar ali Que é arriscado Eu vou me arriscar E vou passar aqui Nesse meião Aqui, ó Calma Batei o bestão ali Mano, eu vou encurralar Todo mundo Encurralei Duas minhocas Gigantescas, hein Vou até aproveitar E vir pegar a massa Dessa daqui, ó As duas Ah não, morreu só uma Caraca, que skin massa, velho Cara, vamos tentar chegar A 300 mil pontos Eu quero muito chegar A 300 mil pontos Ó, será que agora eu consigo? Não, vamos correr Vamos tentar chegar A 300 mil pontos Caraca, velho 278 280 Novo recorde 280 mil pontos Vamos correr Pra ir atrás Do segundo lugar Aqui, ó Ó o segundo lugar aqui O Mitch Vai ser eliminado Pega todos os boosts, cara Vamos aplicar Uma armadilha nele aqui, ó Aproveita Pega essa massa Aqui Que isso, velho? Não Eu apertei pra sair Ah, não acredito nisso, velho O que aconteceu? Mano, será que acabou o tempo? Do nada pareceu sair Ou começar de novo? Eu acho que acabou o tempo Eu nem sabia que tinha tempo, velho Como assim, cara? Eu não entendi nada, velho Deixa eu ver aqui Os tops da semana Será que eu fiquei Caraca, os caras conseguiram 24 mil pontos Mano, não é possível Um negócio desse Como os caras conseguiram Tanto ponto? Olha eu aqui Pareceu eu ali Olha eu, cara 1.446 303º lugar Na semana Vamos mudar de skin Mano, não entendi nada Do nada eu morri Essa skin aqui, velho Essa daqui Muito madeirona Foi lá Bora voltar E o objetivo vai se chegar A 300 mil pontos Se eu passar de 300 mil pontos Eu já posso parar de jogar Beleza? Terceira então E última partida Objetivo passar de 300 mil pontos Cara Ó, esse daqui é o segundo lugar É o primeiro Eliminar Eliminei Era o primeiro? Era o primeiro Eliminei o primeiro lugar Já eliminei esse também Não Não Mano, tô aqui de volta E que Ó, já dei sorte Que azar, cara É Eliminei o primeiro lugar Depois eliminei um dos primeiros E acabei vacilando E morrendo Porque meu campo de visão Não tava tão bom, cara Agora eu tô de volta E meu objetivo vai ser Chegar a 300 mil pontos E passar meu record Meu record É 280 mil pontos Ó Calma Ó, morreu sozinho? Batei em nada, velho Pega aqui Vou aumentando O meu campo de visão Pra depois A gente sair igual uns loucos Pegando bastante massa Já eliminei dois Vem aqui Eliminei três Caraca, velho Pegou toda a massa Cuidado Ó, deixa eu vir aqui Pegar toda essa massa aqui Mano, já cresci Já tô com 83 mil pontos Já eliminei isso aqui também Tô eliminando todo mundo E cada hora eu tô jogando melhor, velho Deixa o like E se inscreva no canal E galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Cobrinha maneirona Cobrinha maneirona Por quê, mano? Olha aqui, cobrinha maneirona O que que é isso? É um lobo Lobo do gelo, cara? Um lobo muito maneirão? Cobrinha maneirona É a nossa palavra secreta Caraca, quase eliminei o gigantesco ali Por muito pouco, cara Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou circular ele Vou circular esse gigantesco aqui, ó Hum... Lascou Correu Calma, pega a massa aqui E vou circular Aproveita pra circular O UFO que tá em segundo lugar, velho E já vamos aplicar uma armadilha nele, ó Vamos deixar a virada dele bem complicada, cara Vamos deixar a virada dele super complicada Até ele morrer Morreu E eu vou bem de boinha Ó, pega o fantasminha E eu vou bem de boinha Pegando toda a massa dele, cara Pega tudo aqui, ó Aproveita Calma Deixa eu pegar aqui O magnetismo E pegar toda a massa Bem de boa E chegar Será que chega a 200 mil pontos? Quase 170 mil pontos, cara Deixa eu vir atrás desse daqui E eu tenho o fantasminha, hein? Peguei o fantasminha Vem pegando tudo a massa Falta 9 segundos de fantasminha 6 segundos 5 Acabou o fantasminha Mano, que habilidade massa Essa do fantasminha, hein? Galera, deixa o like E se inscreva no canal E torce aí Pra eu conseguir chegar A 300 mil pontos Velho Eliminei Tô jogando bem demais 200 mil pontos Sai agora 200 mil pontos Sai agora, hein? 215 Partiu 300 mil Lembrando que agora Minha massa vai diminuindo muito rápido Eu preciso estar comendo constantemente Constantemente Ó Essa daqui é a segundo lugar Pelo jeito, hein, cara Pegando Cara, é muito difícil Passar de 300 mil pontos, velho Minhoca tucano Eliminada Já eliminei 33 minhocas Nessa partida, hein? Ó, esse tá gigantesco Vamos tentar eliminar esse cara aqui, ó Segundo lugar Ele tá com 69 mil pontos Mas o cara joga bem, velho Poção vezes 2, cara Ah, não Eu preciso eliminar esse cara, mano Nossa Vai acabar a poção vezes 2 Bateu agora, cara Será que tem alguma poção vezes 2 aqui perto? Ah, cara Não tem, mano Vou ter que pegar assim mesmo Caramba, cara Galera, seguinte, velho Mano, é muito difícil conseguir passar de 300 mil pontos Eu preciso treinar mais, cara Porque tá difícil Este vídeo Eu vou ficando por aqui Já ficou muito longo E o meu recorde foi com Aquela minhoca verdona, né? Acho que foi com a verdona E foi 280 mil pontos Na próxima partida Eu tento chegar a 300... Ó, será que consigo agora? Na próxima partida Eu tento chegar a 300 mil pontos, cara Então se você gostou deste vídeo, valeirão Deixa muito like Se inscreva Não dá tempo de falar Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E... Tchau Tchau